Fala meu povo, ae, bem vindos a mais um vídeo de WandaVision, agora eu só falo WandaVision, porque a Vera Fischer falou WandaVision, foi paga pela Disney para isso, eu não estou sendo paga, mas eu vou falar do jeito que a Vera Fischer falou, é do jeito que a Disney falou que tem que falar, é isso mesmo, então é WandaVision ou WandaVision, olha, WandaVision É, WandaVision não faz muito sentido, é isso, WandaVision, bom, estamos aqui para dividir com vocês as teorias que nós achamos mais legais desse comecinho de WandaVision, porque já tem muita coisa acontecendo na internet, está todo mundo já surtando nas possibilidades, é, ah, eu quero dinastia M para Wanda surtar e matar todo mundo, vou falar sobre isso em um outro vídeo, mas talvez a gente não precise da Wanda surtada, Matando todo mundo, porque esse é um estereótipo um pouco antigo da mulher com poder, não é mesmo? Não é, mulher com poder tem que ficar louca agora Talvez a gente não precise ir por esse caminho, mas eu abro esse parênteses depois com vocês O mais importante é que nós vemos somente dois episódios e a internet surtou com as melhores teorias que poderiam existir na classe do planeta, na classe, na classe do planeta Tlerra Inclusive, eu acabei de postar lá no nosso Instagram, se você não segue a gente por lá, é arroba postinha nerd, vai lá seguir Acabei de postar a resposta do Matt Schachner, se eu não me engano o nome dele é Schachner Espera aí, deixa eu abrir aqui, porque eu posso estar um tanto quanto errada com relação ao sobrenome deste C Ele é o showrunner Ah, ok É, Schachner Ele é o showrunner e o produtor, na verdade o diretor e o produtor da série WandaVision E ele falou, abre aspas Espera aí, espera que eu vou mostrar, eu vou mostrar imagens Ele falou, eu amo a ideia de ser algo semanal Maratonas tem o seu lugar, mas tem algo sobre o mistério Especialmente para uma série como WandaVision Na qual as pessoas tem que pensar naquilo que assistiram E criar suas teorias E isso aumenta a antecipação É Funcionou muito bem para Mandalorian Olha E obviamente funcionou bem para Game of Thrones Uma série na qual eu trabalhei E é animador fazer algo que permite as pessoas mastigarem aquilo e criarem suas próprias teorias E aí Brasil Então Matt, você pediu e aqui estamos nós Vamos fazer teorias de WandaVision Juntamos quatro teorias maravilhosas que uma dá continuidade e complementam a outra Exatamente E lembrando para a galera ir mais pé no chão Galera capricorniana mais exatas Um negócio mais difícil de entrar no mundo da imaginação Eu duvido que um persiano fale que a gente está viajando na teoria Uma pessoa que é mais difícil de entender que imaginação faz bem É, virginianos Explicando para vocês aqui Teorizar não significa tentar adivinhar nada Não é para acertar Não é gente Teorizar É olhar a história e pensar Cara, pode ser que seja isso Pode ser que seja aquilo E se for por esse caminho E se for por aquele outro É isso E não estamos nem um pouco nos importando em acertar Isso A gente quer brincar Isso Então se você também é que nem a gente Se você não é de humanas Se você não é de exatas Se você é de teorias Então vem com a gente mergulhar nesse vídeo aqui que vai ser maravilhoso Bora lá A primeira teoria, Pandamentos, é bem simples Na verdade já até se popularizou na internet Sim Então existe uma grande chance de não ser isso Se popularizou a parada da abelha Se popularizou Eu dei uma olhada que tem muita gente acreditando assim Que é isso Sabe aquela galera que fala Mas é isso Amigo, tu não tem o contrato de roteirista de WandaVision Exatamente Como que tu sabe que é? Bom, essa teoria é sobre o apicultor Que aparece no final do segundo episódio de WandaVision Ele sai do bueiro E ele faz ali uma quebra de realidade da Wanda Ela sabe que aquele ser Que acabou de sair do bueiro É uma pessoa que vai tirar ela da realidade que ela está vivendo Então ela fala não E ela volta o tempo ali um pouquinho para dentro de casa E bloqueia a existência daquele ser ali Então você acha que ela matou ele? Não, eu acho que ela só impediu mesmo Eu acho que ele estava tentando entrar nesse universo E ele conseguiu Sim Nessa realidade ele conseguiu E aí ela falou não Expulsou ele dessa realidade É tipo expulsar da Matrix Ah, entendi Acho que é mais ou menos isso Bom, a gente recebeu de uma seguidora lá no Instagram E depois eu vi que várias pessoas estão falando sobre isso Olha que maneiro Que existe a correlação entre esse apicultor e o hexágono Que é o mesmo formato dos favos de mel Sim Então assim, existe também a teoria de que Quando uma abelha rainha quer sair da sua colmeia As operárias prendem ela dentro da colmeia E aí a gente vê no final de cada episódio Esses hexágonos fechando ao redor da Wanda e do Visão Muito provavelmente porque eles estão presos em algum lugar Pode ser uma analogia E aí essa analogia com alguém invadindo esse bloqueio, essa prisão A analogia alterou ele para parecer um apicultor Que é um ser humano que vai meio que abrir a colmeia e roubar o mel Exatamente E tipo, a Wanda simbolizaria aí a abelha rainha Que está ali dentro deste universo Para que, Cris? Para procriar No final do segundo episódio ela não está grávida? Sim Do nada A gente vai chegar aí nessa parte Mas a princípio esse formato de hexágono E esse apicultor e as abelhas E a correlação com colmeia Seja exatamente isso Ela está presa em algum lugar Para obrigatoriamente ter os seus filhos Isso Teve algumas pessoas que tiveram a impressão De que era talvez o doutor estranho ali Mas já trabalharam a imagem do cara Deram uma pseudocolorida e tá aí Não é o cara Não é, ele tem narigão, mas não é ele não É porque as pessoas falaram muito do nariz Mas não é ele não E teve gente também que disse que não eram abelhas ali Eram mosques Isso Porque também tem uma história do Mephisto E aí a gente vai falar disso depois Em que ele aparece como moscas e tudo mais Ou com moscas em volta dele Eu não entendi direito Mas cara, são abelhas É isso Até que alguém me falia E não eram moscas Porque não são abelhas É E ainda na pegada do hexágono Tem uma imagem muito legal Que mostra na lua Do segundo episódio tem aquela abertura Que homenageia a feiticeira A série feiticeira Sim Segunda teoria Para quem não conhece Foi uma das maiores bruxas do MCU Não do MCU Do universo Marvel dos quadrinhos Sim Ela existe desde antes de Atlantis Ela é tipo a bruxa mais poderosa Ela existe antes da Marvel É isso Ela é a mais poderosa de todos os tempos Sim E ali tem alguns indícios De que ela poderia ser realmente A Agatha Harkness Vamos trazer esses indícios Para vocês juntarem as peças E acreditar nisso ou não Se quiserem ou não Cada um faz o que quer da vida Certo? Certo Primeiro indício seria essa imagem Maravilhosa Em que ela tem aí uma roupinha Bem parecida com a Agatha dos quadrinhos Exatamente Está muito ali próximo do estilo Até o cabelinho está próximo Né? Desse estilo O segundo indício É que já tem Bom A Agatha Harkness É uma bruxa Uhum E aí a gente vai ter um episódio Que é o episódio de Halloween A gente acha Porque a gente está vendo aí Um monte de foto Dos atores fantasiados Dentro da série Isso E aí a Agnes Ela está vestida de bruxa No Halloween Ela está vestida de bruxa E aí existe o forte indício De que seja uma alegoria De quem ela realmente é Porque a Wanda Está fantasiada De feiticeira escarlate clássica Cadê? E eu não tenho essa imagem Não botou aí não? Não De feiticeira escarlate clássica Mas é a foto mais É essa foto aí Essa foto aqui Pode ser essa Porque no caso Aí ó Essa Essa foto É a Wanda Está fantasiada De feiticeira escarlate clássica Sim E o visão Da roupinha do visão Das HQs antigas Então Essa alegoria ali De eles estarem usando As roupinhas Dos seus personagens Nos quadrinhos Num dia talvez Aí de Halloween Tem aí mais uma evidência De que a Agnes Pode ser realmente A Agatha Harkness A Agnes A Agnes também usa O colarzinho Tem uma imagem Que ela está com um colar Que enfim Representa também A Agatha Dentro dessa história É o colar É muito parecido Não vou dizer que é o mesmo Porque a gente Não deram um zoom Na série Exatamente Mas aí algumas imagens Ele lembra É Ela nos dois primeiros episódios Ela utiliza esse colar E aí tem essas fotos Que rolaram por aí Com ela com o colar também E aí Como cereja do bolo Por que fã de Marvel Faz dois mais dois É igual a quatro Então é isso Ponto Fã de Marvel É assim Numa das primeiras conversas Da Agnes Com a Wanda Ela fala que A data de casamento dela Só seria lembrada Pelo marido dela Se o nome da cerveja dele Fosse 2 de junho E aí O fã teórico Que é Das teorias Mirabolantes E tudo mais Pegou qual referência Pegou a questão Do julgamento Das bruxas de Salem Que rolou no dia 2 de junho De 1692 Fã uma data importante Para o julgamento Das bruxas de Salem A gente já vai falar A gente já vai falar sobre a relação Da Agatha Da Wanda E as bruxas de Salem Mas teria uma conexão Que explicaria Que ela na verdade Não estava fazendo uma menção Ao próprio casamento E sim A esse grande dia Que foi muito importante Para ela E para todas as bruxas E feiticeiras Como ela E a Wanda Brasil Muito maneiro Essa é muito boa Eu acredito muito nisso Gente Eu acredito Em quem enxergou Esse daí E decidiu Que é isso aí É maravilhoso É maravilhoso A terceira teoria Se conecta com essa E é a história Do Mephisto Como ele seria O grande vilão De WandaVision Ainda que eu acredite E aí a minha opinião pessoal Fora completamente De teorias Eu acredito Que essa temporada Essa temporada não Porque é só uma minissérie Então é só É só isso daí mesmo Que vai ter Mas tudo que eles levantarem Embora meio que vai Se repercutir Nos outros Nos outros conteúdos Sim, sim Mas eu acredito Que não vai ter um vilão Eu acho que não é Essa questão Sabe Eu acho que a Marvel Já passou desse negócio De estamos indo aqui Caminhando numa estrada Em direção ao chefão Não acho que vai ser isso Eu acho que Tem micro fragmentos De várias histórias Da Wanda Nos quadrinhos E do Visão E a junção De tudo isso Criou essa grande história Que a gente está vendo aí Em WandaVision Eu acho que seria Mais legal Se eles fizessem isso Do que focassem Em um vilão só Ah, legal Gostei Pois é E aí Para embasar Esta terceira temporada Que traz aí A possível participação Do grande vilão Mephisto Eu me Como é que fala Me apropriei Da teoria do Cris Lá do Legião dos Heróis Sim Que participou Do vídeo Que o Mike fez Da live Que o Mike fez Na Twitch Na sexta-feira Sobre WandaVision Que a gente participou E o link vai estar Aqui na descrição Se você quiser ver Toda essa live Foi maravilhosa Foi incrível Foi, tipo É muita teoria A gente, o Cris O Mike E o Maidana Do Legião dos Heróis Eu vou deixar o link Da live do Mike Aqui na descrição E vou deixar o link Da teoria do Cris Que está lá no site Do Legião dos Heróis O Cris que criou Mesmo essa teoria Eu vi ela nascer Tipo o Mike surtando Todo mundo surtando Ele criou E fez no site Então assim É dele mesmo Essa teoria Se você vem Em qualquer outro lugar Que não esteja dando O crédito Ao Cris Fale que essa teoria Como estamos fazendo aqui É do Cris Do Legião dos Heróis Sim É grande a teoria Então eu tenho cola Aqui do lado Mas vocês vão entender Que vai valer a pena No final Em 1986 A Marvel lançou Uma HQ Chamada Visão E a Feiticeira Escarlate Na Terra dos Mortos Eita Nessa HQ Os Vingadores São convidados Por Glamour Que é uma heroína Capaz de mudar A densidade do seu corpo Para ficar intangível Sim Atravessar paredes Ou ficar mais forte E resistente E Ilusão Que é capaz De manipular a matéria Levitar objetos E até mesmo Transformar cinzas Em um livro Para assistir Um show de mágica Onde vemos Glamour e Ilusão Nesse segundo episódio No show de talentos Exatamente Onde o Visão Deu o nome dele Como Ilusão E a assistente de palco Era Glamour Era Glamour E a roupinha deles Era muito parecida Com a roupinha De Ilusão e Glamour Vou te falar Vou te falar Vou te falar que essa capa É a cara da capa Do Do Doutor Estranho Também Não é? Mas assim O legal É que Eles estão fazendo Essa homenagem Que teoricamente Gente Faz uma conexão Com essa HQ E aí Claro que poderia Ter sido apenas Uma homenagem Pontual E Gidex segue Ou não E aí Vamos no ou não Aqui que é a teoria Do Cristo Enfim Eles estão aí Então homenageando Glamour e Ilusão Fazendo esse grande Show de mágica Homenageando Ou tudo é manipulado Ali Para tirar coisas Da cabeça Da filha de veiticeira Escalate Exatamente Ou ela está montando Tudo isso Com os poderes Incríveis e maravilhosos Dela Também Bom Nessa HQ Essa específica Que a gente está falando A Wanda está grávida Olha E ela tenta entrar em contato Com a Agatha Harkness Que é a grande Tutora dela A mestre A mestre dela Que ensinou inclusive A Wanda a controlar Seus poderes A entender os seus poderes Talvez a gente veja isso Na série Exato Lembrando que o nome da HQ É Visão e feiticeira Na terra dos mortos Sim Então Na terra dos mortos Ela tenta Entrar em contato Com a Agatha Harkness Sim E aí ela é puxada A Wanda Para o reino De Samhain Isso Lá Ela é assombrada Pelos espíritos Dos mortos Que querem usar A vida Que ela está gestando Para abrir Uma fenda Entre os reinos E assim Retornarem ao mundo Dos vivos Pausa aqui Existe esse show De magia Na praça Lá Que tem a Wanda E o Visão Apresentando E tudo mais O que que eles gritam Ou o que que eles Tipo Comemoram toda vez Por que que eles estão fazendo Esse show de talentos Exatamente É pelas crianças Pelas crianças Eles falam isso o tempo todo Tu viu alguma criança Naquela cidade Ou no show Não tem criança Não tem nenhuma Só tem adulto esquisito ali É A ideia do Cris Ou a teoria do Cris É que esse lugar aí Que a Wanda está Junto com o Visão Esteja habitada Apenas por pessoas mortas Eita Assim como nessa HQ Assim como o Visão Exatamente Talvez Wanda tenha encontrado A tal fenda Como na HQ Buscando por Visão E não por Agatha Na HQ Ela tenta entrar em contato Com a Agatha E acaba no mundo dos mortos Na série Teoricamente Ela estaria tentando entrar em contato Com o Visão E acabou no mundo dos mortos Que seria esse aí E isso Não eliminaria de forma Alguma participação do Mephisto Porque o Mephisto Ele é tipo Deus Todo-Poderoso dos Infernos Ele é Satan mesmo Isso Então assim gente Se ela entrou no mundo dos mortos E está lá vivendo a vidinha dela Plim plim Mephisto pode bater na porta E falar Amiga aqui não né Minha casa Minhas regras Pode acontecer Mas continuando A questão é que Ela ficou grávida E aí tem essa imagem Que a gente já viu pelo trailer Dela com gêmeos E tem a imagem dela com gêmeos Que a gente já mostrou aqui Nos quadrinhos Nos quadrinhos E é a roupinha ali Que eles estão usando Inclusive no tal pseudo episódio De Halloween Isso A grande graça Seria dessa teoria do Cris É que Toda essa galera Que está ali Seria muito parecida Com a galera da HQ Que está tentando utilizar A vida na barriga Da Wanda Para poder escapar Do mundo dos mortos Porque é uma energia Exato Porque é uma energia A vida Né E a Wanda está gestando ali Duas vidas Isso É muito poderoso E ela é uma mulher Extremamente poderosa O marido também Então assim Tem muito poder nessa gestação Não é uma gestação comum Não Então Eles estariam ali Fazendo aquele show Dando aquela atenção Para tudo que está acontecendo Pelas crianças Isso Porque com as crianças Nascidas Pegando as crianças Eles conseguem todos Voltar a vida Olha isso Brasil Olha que maneiro Tem um parênteses Em Salém Quando está tendo guerra Em Salém Wanda está lutando lá Contra os sete de Salém A Agatha está presa Enfim História das HQs Está tendo todo um trelelê lá A Wanda Ela canaliza a energia Muito poderosa Muita energia Para resgatar a Agatha E ela consegue E sobra energia com ela Desse negócio que ela faz E aí ela usa essa energia Que sobra Para dar vida Aos filhos dela com visão Nossa Então esses filhos Realmente eles são Filhos de magia Sabe Eles são fruto de magia Do desejo Da Wanda De ser mãe E isso faria muito sentido Nessa história A teoria do Cris Vai além Porque ele vai até Para Mephisto Ele fala Da dinastia M Eu vou deixar o link Aqui na descrição Para quem quiser ler Tudo inteiro É maravilhosa essa teoria É muito boa Mas assim O que eu acho que a gente Pode tirar aí De lição dessa teoria Que é a parte mais legal Para mim É que talvez Até para honrar O fato de não ter tido Um histórico da Wanda Antes De WandaVision No MCU Eles façam realmente Uma temporada De série Que seja Só uma grande Homenagem A eles dois É a grande Despedida Do visão Do MCU Ele não retorna Mais mesmo Para o MCU Só ela que retorna Ela vai participar De Doutor Estranho E O Multiverso Da Loucura No final do ano Exatamente Então assim Ela volta Ele não Então esse daí É a grande Homenagem da Marvel A tudo que eles Viveram de épico Nos quadrinhos E que a gente Não viu no MCU E aí seria legal Pegar elementos Assim de vários quadrinhos Exatamente Acho muito fofo Bom Agora vamos Para o Mephisto Não Vamos para o comercial Ah tem o coelho Que você quer falar É então O coelho O coelho Pertence a Agatha E aí Quando a Wanda Ela encontra O helicóptero Colorido lá Sim Cara Eu acho que foi Um mega Gesto de De ilusionista Sabe Eu faço você olhar Para um canto Enquanto eu faço a magia No outro Tipo Eu engano você Ele bota aquele helicóptero Com as cores do Homem de Ferro E com o símbolo da Sword E aí você fica Uau O que é esse helicóptero E aí logo em seguida Aparece a Agatha Ou Agnes Com um coelhinho Falando Ah para ajudar vocês Aqui no No show de talento De vocês O senhor Scratch Esse aqui é o senhor Scratch E aí Ok Até aí ok Um coelhinho Para ajudar o senhor Do talento E onde ele vai ter Um mágico Tá Sim Mas O nome dele É senhor Scratch E dublado Manteve senhor Scratch Sim Só que Levando em consideração Que a Agnes Pode ser a Agatha Harkness E que Ela Na S.H.Q. Já aprisionou O Mephisto Ou que ela pode aprisionar Ela é muito poderosa Para isso Pode ser que Ela tenha Ela tenha aprisionado O Mephisto No corpo de coelho Porque o Mephisto Já utilizou o nome Nick Scratch Exatamente Nos quadrinhos Nos quadrinhos E cara Não dá para desenvolver A origem de Mephisto A origem da Agatha A origem de ninguém O que a gente tem que saber É Se a Wanda está num mundo Em que o demônio Está aprisionado Dentro de um coelho Isso E quem aprisionou Foi a tutora dela Foi a dona Agatha Isso significa Que mesmo que ela Resolva a situação Dela aí com visão Tem muita coisa Acontecendo No mundo sobrenatural É E isso tudo Respinga em Doutor Estranho E o Multiverso Da Loucura É Tem duas pistas Durante o episódio 2 Que levam a gente A entender O cachorro está mexendo A câmera Ah né Ah que beleza Que bonitinha Então Tem duas pistas A primeira É quando elas estão Naquele café Naquele branch Das mulheres Da cidade Em que A Dott Ela fala assim O diabo se esconde Nos detalhes E aí Vai a Agnes E faz uma piada Sobre isso E aí logo depois Ela fala Ah o senhor Scratch Ele adora aparecer Nos outros talentos Ele inclusive Já interpretou Jesus Cristo O menino O menino Jesus E aí a gente fica Calma Ela está fazendo Piada É Existe toda uma Ilusão ali De que De que isso tudo São alegorias Realmente De coisas que podem Já ter acontecido Na vida da Wanda Ou coisas que estejam Realmente acontecendo Agora Na vida de todos Esses personagens Aí que são famosos Dos quadrinhos Mas eu acredito Que Com visão se despedindo Agora Mephisto Agatha Sejam personagens Que também Acabem aparecendo Em Doutor Estranho Sim E o multiverso Da loucura Porque a Wanda Vai vazar O que ela viver De experiência traumática Aqui nessa série Para o filme E aí nada mais justo Que a galera dela Vá junto também A Agatha como protetora Óbvio Trabalhando junto com ela Com vingança mesmo E o Mephisto Causando o inferno Porque ele é desses Não é mesmo? Causando talvez O multiverso da loucura Exatamente Veremos isso também Isso é outra parada Que a gente vai falar depois Por conta da loucura Que está todo mundo Esperando da Wanda Trauma não é loucura Fica aí a dica Para vocês Mas quem se queira A cada episódio Acontece uma parada Tipo É um programa É um programa É um programa A gente está assistindo Um programa E aí Cada programa A gente vê Uma década No final do episódio 2 Vaza da década de 60 Para a década de 70 As coisas ficando coloridas É legal a gente saber Que nesses dois primeiros episódios A gente viu três décadas 50, 60 e 70 Isso Na imagem oficial Do pôster da série A gente vai até os anos 2000 Então a gente tem aí Bons anos ainda Para ver de história acontecendo Exatamente A gente vai falar disso No vídeo de easter eggs Que aí inclusive A gente vai falar Das séries homenageadas E do detalhe Da homenagem Da década de 80 Que é muito legal Então aproveita esse momento Dá seu like Se inscreva no canal Se você é novo por aqui E seja bem-vindo É isso aí Bom, então vamos falar Da quarta e última teoria Que são os comerciais De WandaVision O que são esses comerciais Sem sentido, né? No primeiro episódio A gente vê o comercial De uma torradeira Que é uma torradeira simples Até que do nada Ela começa a piscar Uma luz vermelha É uma torradeira É uma torradeira simples Até falar que é A torradeira Stark Exato E aí começa a piscar Uma luz vermelha Tudo é preto e branco Do nada uma luz vermelha E aí vai piscando E vai fazendo Pi, pi, pi E aí qual é a referência? De acordo com os teóricos De plantão Sim Essa seria uma referência A bomba Stark Que matou os pais De Wanda e Pietro Se você assistiu Marvel Legends No Disney Plus São dois episódios Super pequenininhos De oito minutos Que mostram ali A trajetória Dos dois personagens No MCU Você vai ver A reprise da cena Do Mercúrio Que é o Pietro E a Wanda Conversando pela primeira vez Com os Vingadores E falando sobre A origem dele Exatamente Ter visto a bomba Que caiu ali Na casa deles Que matou o pai deles Depois o pai e a mãe Depois caiu Uma segunda bomba E ficou ali Eles ficaram tipo Dias Olhando pra bomba Achando que eles iam morrer A qualquer momento Exatamente E aí na bomba Era a bomba Das indústrias Stark E aí tem várias teorias Sobre essa torradeira Porque por exemplo O Visão Ele tem o apelido De torradeira Nos quadrinhos E ele é uma torradeira Stark Porque ele foi feito Pelo Stark também E aí você tem a torradeira Simbolizando a bomba Que é Stark também Aí tem a luzinha Que é Stark Ela tá casada com o Visão Então junta muitas piadolas Numa só torradeira E faz essa propaganda Que é o que? Esqueça o passado Esse é o seu futuro E aí também seria Mais uma piada Dentro do MCU Que tipo Gente Deixa a fase 1, 2 e 3 Pra trás Vamos olhar pra frente Que esse é o seu futuro Então eu não interpretei Dessa forma Eu acho que essa frase É muito direcionada Pra própria Wanda Não Tô falando que podem ser Subcamadas de piada É É igual Eu te amo 3 mil Que era só Eu te amo 3 mil Ou mil milhões Tem várias piadas Sobre isso E que aí depois Descobriram Que era o tempo somado Dos filmes Do MCU Enfim Marvel né gente Eles fazem o que eles quiserem A gente acredita A segunda propaganda Rola no segundo episódio Sim E a gente tem Um relógio da Hydra Ou Hydra Dependendo aí de quem você é Tá bem pequenininho aqui O símbolo da Hydra Sim E a ideia Desse relógio Seria talvez aí Uma lembrança Mais uma lembrança Do passado da Wanda Do período em que Ela e Pietro Foram torturados E maltratados E passaram por experiências Com a Hydra né Que é o grupo terrorista Da marca Striker é o nome De um grande vilão Da Hydra Era do líder da Hydra Que muita gente Acha que não existe mais Mas ele voltou Nos quadrinhos Tá gente Eita Brasil Ele é o líder da Hydra Neste momento Nos quadrinhos da Marvel Então é Pode ser Pode ser realmente Mensagens do subconsciente Dela Transformadas em comerciais Mas aí a gente Só vai conseguir Completar esse quebra-cabeça Nos próximos episódios De WandaVision É Essa teoria pode morrer Ou se consolidar A partir do terceiro episódio A grande graça Dessa série É teorizar Porque eles botaram easter eggs Eles fizeram homenagens Eles estão contando Uma história Que é pra todo mundo Pros fãs de quadrinhos Pros fãs do MCU E pros novos fãs da Marvel E a gente tem que aproveitar A trajetória Aproveitar a jornada E se divertir A gente aproveita Pode deixar que isso aí É fácil pra gente Fica de olho aqui no canal Que vai ter live Essa semana Todo dia De segunda a sexta 20 horas Boa Fica ligado Que vai ter mais vídeo De WandaVision Antes de sexta-feira Quando sai o próximo E terceiro episódio Da minissérie WandaVision Do Disney Plus E se você não assinou O Disney Plus ainda O link tá aqui na descrição Faça a sua assinatura Pelo nosso link Que é um link afiliado E aí a gente ganha Comissão Obrigada a todo mundo Que assistiu até aqui Não deixa de mandar Esse vídeo pros seus amigos De se inscrever no canal A gente é legal Eu juro Beijos E até a próxima Tchau 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 Tchau